Bom dia, boa tarde, boa noite família, tudo bem com vocês? Aqui comigo tá tudo bem, graças a Deus, ó, final de tarde aqui na chácara da nascida, mãe trabalhando, vó trabalhando, tio Beto e tio Avô já finalizaram lá, tio Beto já foi embora, tio Avô foi na cidade, Gugu tá tirando os pintinhos lá de dentro da horta pra poder colocar eles na casinha deles, que já tá ficando de tarde, ó lá, ele vai tocando, ó, pra ver se eles vêm, ó, sem correr. Tá aprendendo, né gente? Antes ele corria atrás, agora ele tá aprendendo que não pode correr. É isso, família, já se inscrevam no canal, curte, comenta, compartilha com os amigos pra dar aquela ajuda aqui pra gente aqui no canal. E eu vou mostrar pra vocês que vocês já devem estarem aí ouvindo o barulho dos porquinhos. Gente, eu não sei se aí vocês falam assim, mas hoje eu escutei uma palavra diferente. Tá vindo uma tribozana, eu acho que é isso que fala. Olha que chuva que tá vindo lá no fundo. Pra lá tá chovendo. Aqui também hoje o mundo já acabou em água, voltou o sol, agora o sol tá se escondendo e vai vir outra chuva aí, viu? Como tá o tempo aí na cidade de vocês? Eu adoro ver, porque é muito diferente os climas nos lugares, né gente? Porque vocês comentam aí, ah, aqui tá chovendo, aqui tá sol, aqui tá frio, tá tampado, tá fresco. O pessoal sempre tá comentando. Mas olha que final de tarde lindo, maravilhoso, gente. Deus é maravilhoso. Olha como Deus é poderoso, gente. Que vista maravilhosa. Gente, hoje mãe lavou roupa, ó. A roupa dos meninos de trabalhado, titio lavou. Agora ela tá dando uma geral aqui, ó. Aquela, no outro vídeo eu mostrei pra vocês que elas tinham cortado bananeira e tudo. Mãe já deu aquela geral aqui e tá ajudando o vó ali também, ó. E aí? E aí? Ué, virou um, pôs um motorzinho aí no pé e tá... Ah, todo dia tem que fazer faxina, né? Eu gosto de fazer cedo, mas aí cedo não é pegou na construção. Ah, não. Agora os meninos já parou também, né? É, agora eles já pararam. Ah, então tá, top. Mas a galinha e os cachorros parramam muita coisa também, né? Eles adoram, olha aí a família, ó. Barbudo! Barbudo! Ei! 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 Assustou. Gente, os porquinhos vocês já sabem como que eles ficam, né? E olha quem tá aqui. Boa tarde! Boa tarde, ele já tá com fome, é hora de tratar. É hora de tratar? É. Eita, a senhora já tá escolhendo aí. É. Tá vendo aí se tá tudo certinho, se não tem nenhum palitinho, nenhum saquinho. É. Ó, deixa eu mostrar. Aí, ó, família, ó. Aí é macarrão e feijão só. Não tem mais nada. Ó, que abo. Não, pra falar que abo não. Esse homem não vai lá falar. Aí sim, hein, vó. Tem, ó. Ó lá, comidinha boa pros porquinhos. Ó, macarrão. Feijão. Ó lá, comidinha boa pros porquinhos. A panela? É. De cá, ué. Eu vi a senhora pôndo de cá. Não pôs não? Não. Ué, caiu aí dentro? É, caiu. Ué? Aqui, ó. Achou? Ué? Afundou? É. Aí, ó. Cache banana. Então, como é que passou a semana, vó? Passou bem. Aí. Olha aí, pavê. Cache banana. Aí sim, eles vão comer a comida boa, hein? Vai. É de pepino. Pepino? É. Vixe, bastante comida. E o tronco das bananas, deu certo? Deu. Deu? Deu. É, eles comeram tudo? É, comeram tudo. Agora não tem mais, né? Não posso. Tem que esperar o vizinho cortar a banana pra mim buscar pra cozinhar. Ah, a hora que o vizinho cortar, a senhora vai buscar a dele? Boa. Só que a nossa aqui tá pequena ainda. Ah, mas logo, logo vai ter bastante aí, viu? Do jeito que tá indo, olha lá. Já tá dando até banana. Aí, família. Vai dar a briga. Ei, está grandinho, hein? Tá, eu vou separar eles. Você mostrou o que você tá fazendo. Só vai separar eles? Vou. Fica na hora. É 45 dias, já passa 50 dias, olha. Já tem que separar. Eita. Deixa eu mostrar aqui. Olha ali, gente, olha. Olha como é que é isso, fica. Olha aqui. Aqui, ó, família, ó. Ela tá fazendo um chiqueirinho novo de cá, ó. Olha o bichinho querendo sair. Aí, ó, família. Vocês lembram, é os primeiros que ela falou que tem que tirar com 45 dias e isso e aquilo. O povo veio nos comentários bravos, falando que ia pôr a porca de novo pra criar, que nem esperou ela causar. Eu falo com vocês, vó, gente. Ela fala o tempo. Mas nem sempre ela tira. E a porca, ela tem o tempo dela pra ela entrar no cio. Ela, acho que com 3 meses, ela entra novamente. Mas essa aqui já vai pra mais de 6 meses, ó. Acho que mais ou menos, 6 meses, 5 meses já. Que ela tá aqui com os filhotinhos dela. A avó ainda não separou. A gente pensa nos bichinhos também, não é assim. A gente separa eles pra eles não ficarem mamando nela até velho e deixando ela fraca também, né? Então, olha o tamanho que eles já estão. Tem hora que chega aqui e eles ainda estão mamando nela. Olha o tamanho do peito dela lá, ó. Então, aí agora a boa vai ver se separa os outros, porque os outros é muito e a porca também não aguenta. Mas aqui, como era só 3, ó, ela deixou um tempão o tamanho que eles já estão, esses leitão aqui. Tá grande, né, família? Sei que vocês gostam de ver eles e tudo. Mas só dei uma lembrada aí em vocês aí, porque a vó falou que vai separar os outros, né? Eu lembrei vocês da casa ali, né? Que o pessoal tava falando da outra vez que era o pecado, isso e aquilo. Levar mais um pra ela, vó? Não, vai pra outra. Ah, é pra outra? Ah, é pra outra? Você já levou pra ela de novo, né? É. Quando eu fui mostrar ali, você já foi lá e já voltou, ué. Eu bato a lavagem na bandeira de lixo. A senhora pega nas lixeiras, né, vó? É, tem que separar. Tem que separar. Olha. Dá briga, tem que separar os galé. Esses aqui também, gente. Quando os de lá nasceram, em 25 de dezembro, esses aqui já tinham mais de um mês. Ou seja, se em dezembro o mês, janeiro, fevereiro, já tem uns três meses aqui, ó. Agora os de lá ainda tem, vai fazer dois meses agora. Olha, gente, vó, ela tá olhando de novo ali, vê se tá boa, ela vai. Olha o porcão, pai. Eita. Olha. Espirar, vó. Espirar, vó. Ih, vem pro lado de cá. Eu tô aqui pra lá fora. Virou a força, viu? Esse é arteiro, viu? Nossa. Não tem jeito, hein, vó? É, mas eu vou separar aí, hein? A case ali já tem os três meses. Agora os de lá ainda não deu, não. Os de lá ainda vai fazer dois meses agora. Não, não, vó vai pôr mais aqui. Vai pôr com cuidado, olhando, depois chega lá, olha de novo. Não, você tem que olhar assim com cuidado, sabe por quê? A gente tem medo que eu acho que for de... De frango, das coisas, né? É, por isso que a gente tem que olhar. O medo de outro. Ó, a mãe tá limpando, tirando essa sujeira daqui de volta. Isso aí é sacolinha que vem no meio das comidas, a vó vai jogando. Aqui, ó. A mãe já limpou aqui pra cima tudo. Agora tá vindo limpar pra cá. Ó, as latinhas que estavam aqui também, ó. Ela já pegou também, já tá... Mãe tá rápida hoje. Vou lá na lixeira pra nós cantar um pouco de lavar. Vamos. Vamos lá procurar. Eu vou lá com a senhora. Hoje eu já cheguei aqui no pique. Eu fui lá, já joguei massa pra cima, joguei tijolo. Nossa, e os patinhos já deixei. Ah lá, os patinhos fugiu de novo, vó. Ah lá, gente, ó. A galinha e os patinhos. Que gracinha. Já não deu tempo dela jogar fora. Ah, agora não deu tempo não, vó? Não, ela ficou no outro lugar também, mas já... Agora ela vai dar desses, ó. Esse que é doidinho. Mais doido, doido, né, mãe? Que que foi? O que é que foi? A rejeição é muito bonitinho. Olha. Olha lá, gente, a mãe catando já. Tá com o saco ali, catando os lixos, ó. Esse de ração? Não, eu tô usando pra colocar as coisas dela. Olha lá. Você tá rápida, hein? Então? Já tá aqui? Só falta aqui, ó. Só falta aqui? É. Aí sim, hein? A queijo ali é mais que ela busca. A queijo ali, nós vai lá na lixeira daqui a pouco. Bora lá? Bora lá? Bora. Nós vai lá ver se tem lavagem lá. Ver se o povo jogou alguma coisa fora. Não vai, vó? Por quê? Mãe vai com nós também lá na lixeira ver se tem lavagem. Vai. 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 Você vai também, criou? Vai. Vai lá dar uma andada lá. A comida aqui. E aí já leva o lixo também. Aí já leva o lixo. E já deixa lá e olha se tem comida aí, ó. Olha lá os patinhos onde já tava, ó. A senhora tocou isso de lá e já tão aqui em cima junto com a galinha, ó. A senhora tá lá no gabão mesmo, né? Né? Agora é pro porcão. Agora é pro pai? É. Pai de todos. Vamos lá ver, gente. Faz tempo que eu não mostro ela dando comida pra ele. Às vezes eu mostro só os outros. Gente, vocês viram, né? Que os piqueiros, olha, estão todos bem limpinhos. Ó o paizão. Nossa, gente. Olha que tamanho. Olha, gente. Gente do céu. Maior do que eu. Vixe. Tá de lá, né? Olha lá, gente. Vai dar a volta. Porque olha onde ele levou o coxo dele. Olha lá. Ele vai... Ai, eu tenho medo de você. Olha. Família, a vó entra ali às vezes e deita ele só fazendo carinho. Pensa num porco que respeita ela, viu? Esse aqui respeita. Não respeita, vó? Não. Se a senhora entrar ali, a senhora não deita ele? Não. Só fazendo carinho, ó. Olha lá a porca, ó. Ai, gente. Esses bichinhos gostam dela demais. Olha como eles respeitam ela, velho. Ele não deixa. Ele não deixa, vó lá. Olha lá, ele não deixa. Ih, vai jogar tudo nele, ó. Ele não deixa o fogo. Ele não deixa o fogo. Eu fico assim, com a cabeça, ele não deixa o fogo, ó. Ih, mas agora ele come tudo. Ah? Ele come tudo, vó. É só que ele não come carinho, é o carinho cheiozinho. É pouco, vó? Eita. Gente, falta essa daqui e os pequenininhos aqui pra ela pôr, que ela já pôs uma vez já pra eles. Acho que ela vai pôr mais. Uma não, ó. A senhora pôs já quantas vezes pros pequenos de cá? Qual? Esses aqui da ponta? Não há vez. Ah, não pôs nenhuma ainda? Não. Achei que se ela tivesse pôs uma aquela hora. Não, pôs não. Esse aí você vai voltar lá e pôr pro cachaça. É, com meu pôr. É que não foi muito cardinho, né? Olha lá, ó. Agora foi. É, se não é como foi, eu queimo a água. Agora foi. Caiu tudo. Não é como foi, mas foi muito, é bom, tá bom, hein? Né? Vó, se ele ficar mais gordo, ele não aguenta levantar, não? Não. Não aguenta não. Ixi, que ele tá gordinho, hein? Você vai pôr pra qual? Pros pequenos agora? Olha, gente, que lindo flor do sol. Maravilhoso. Agora é pros capados ali. Muito massa, olha. Tem bastante coisa, gente. Ó, a leilinha. Ó, a mãe já deu uma limpada aqui. As galinhas já voltaram pra cá. Aí falta aquela ali ainda, ó. Olha lá, pôs pra ele. Eita! Quer falar um tchau pro pessoal? Vou antes da senhora tratar daqui. Agora só falta ela, né? Só falta ela. Então, pra quem tá assistindo nós, aqui, ó, um beijo carinhoso, um abraço e um sábado lindo. Amém! Aí, gente, ó. Vou mostrar a continuação aqui pra ela já despedir de vocês que eu já também vou despedir de vocês. Ó, a mãe limpou ali, ó. Olha como ficou chique. Gente, ela é guerreira. Aí depois nós vai lá no litro ver se tem comida. Tulica, Tulica, ela chega, toma o banhozinho dela, janta e deita e dorme. Ó. Ela vai levar mais um pros pequenininhos, né? Porque são vários ali, né? Pros capados. Olha, ó. Agora falta só essa dali, gente. Olha aí, Carol. Olha aí, Carol. Olha aí, pessoal. Vai indo embora. Olha aí, Carol. 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 O patinho feio é a mãe, né? Porque aí é tudo igual. É. Olha lá, a família. Olha lá, ó. Agora a vó vai... Quase deu um beijo. Quase deu um beijo nela. Já não tá nada. Já põe a cara na porta e... Não foi simbendo. Já nem vê o ponto. Ah. Já não vê. Já põe a cara ali, ou seja, com o coi, põe a lavagem, já não vê. Ó. Ó. É isso. Finalizamos o trato dos porquinhos. Quer falar um tchau? Tchau pro pessoal, mas a mãe acho que quer falar um tchau também, né? Eu já falei, ela já falou. Eu deixei ela despedir antes pra ela acabar o serviço dela ali, tranquila, sossegada. A gente vai levar o lixo, né? Juntei dois sacos. A gente vai lá, leva o lixo, você já deu uma geral aqui também? Vai lá, lava o lambinho, come uma comida bem quentinha aí. Deita e dorme. Só soneca. Só amanhã, né? Porque amanhã é cedo. Dias de luta, dias de glória. História, nossas histórias... É isso aí, família. Fiquem com Deus. Beijos a todos. Até o próximo vídeo. Olha que fim de tarde maravilhoso. Família, eu vou tirar uma fotinha da minha avó. Só um minuto. E é isso. Olha que final de tarde maravilhoso e abençoado por Deus. E aí, olha que final de tarde.